Segunda fase aqui do vídeo, os alunos da escola Adventista estão aqui na Praça Camacã hoje realizando uma atividade de limpeza na Praça Camacã. Então tem a parte da turma capinando, outros recolhendo lixo, tem pessoas que estão pintando, outros estão até utilizando roçadeira para desenvolver essa atividade. Segundo a diretora do Colégio Adventista, isso aqui está sendo uma atividade como uma forma de presentear a cidade de Itabuna pelos seus 112 anos de emancipação política. Então a forma que o colégio encontrou para presentear a cidade é com essa limpeza aqui na Praça Camacã. Então estamos aqui ó, vendo aqui, alunos, com a parte de capina. E aí foi uma de imagens e aqui que estava... E aí que o Liverpool estava lá na frente de outro lado. Ah, não sei. Mais ou menos a gente vai começar o nome da Indonisa Serra. Olha aqui. Você vai fazer um destaque, viu? Deixa eu ver onde é que eles estão. Eu acho que ele está ali no meio, você tirou do meu nível. Como você está filmando? Estou filmando. Vai falar daqui a pouco. Aí bota aí e sai para ele. Está para lá. Olha aí para lá. Ah, o trabalho vai até estar rápido. Oxi! Para lá. Olha aí, gente. Aqui, ó. Olha! Olha aí, gente. Para aí, você da roca não segurando. Aqui, ó. aqui do departamento de limpeza, da superintendência de serviços públicos, através do diretor Lázaro Peregrini, todos os envolvidos aqui nessa limpeza, são os alunos do colégio adventista, são jovens que nunca pegaram no enxado, mas hoje, por amor à cidade de Tabuna, estão aqui, desenvolvendo essa atividade. É aqui nas voltas, próximo. É a contribuição do Carlesho que está dando para a cidade de Itabuna e que sirva de exemplo para muitos que frequentam a praça que ao invés de estarem sujando venham ajudar a limpar Então é isso aí gente são as crianças que estão aqui fazendo a sua contribuição recolhendo lixo fazendo aquilo ao invés de que os mal educados fazem os outros chegam aqui e surgem e eles aqui vieram para limpar eu estou dessa forma mesmo eu falo que deveriam servir como exemplo bom dia boa noite vai embora bom dia estamos aqui com a escola de Vitista para a gente fazer um trabalho aqui e a gente está aqui solicitando que nosso prefeito Augusto Castro viria fazer uma reforma aqui está nessa praça aqui que muita gente está está... e a gente queria fazer um apelo que nosso prefeito Augusto Castro veio fazer uma reforma aqui nessa praça a praça está macana assim como a gente está fazendo a gente está limpando a praça pintando e reorganizando também meu nome é João Elias a gente é da Escola Adventista de Itabuna e a gente está aqui limpando a praça em homenagem ao dia da cidade só isso e agora a gente está aqui a equipe aqui está fazendo a pintura aqui todos outro mundo aqui aqui já é a equipe da pintura quer falar? segura aqui segura aqui e fala você vai falar seu nome é de isso que você está aqui contribuindo para não fazer fazer uma parte da pintura e o que você dizia só? peraí já está só porque é maior peraí só? só tímida não é tão tímida não mais tímida teve um menino ali que não conseguiu nem falar eu falei interessante as meninas hoje estão assim mais sabe mais faladeira mais do que os meninos a maior parte dos meninos quando você vai falar falar frio eu não eu não olha fora olhi só 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 E aqui gente, as pessoas onde já foi Feito a roçagem Aí eles estão agora recolhendo Fazendo a E acaba de chegar também aqui O superintendente Sousa Acaba de chegar também aqui O superintendente Sousa Lino Que também veio participar desse evento aqui Junto com os alunos aqui Do colégio adventista Está presente o superintendente Sousa Lino E o diretor Lázaro Peregrini Aí ó Pegando aí Ensinando as crianças Como fazer Diga aí vocês Ó Ninguém vai olhar pra mim não Pode bater Não olhe pra mim não E o senhor sorrida Fazendo um trabalho desse São muitos alunos aqui Faz favor Faz favor Gente dando continuação a esse vídeo Onde nós já mostramos O trabalho dos adolescentes aqui Dos alunos aqui da escola adventista Estamos aqui agora com Lázaro Peregrini Que é o diretor de limpeza pública Lázaro Fala sobre esse trabalho aqui hoje Hoje aqui nós estamos recebendo em nossa cidade Com muita satisfação Com muita alegria Com empenho E a dedicação Dessa escola Da nossa cidade A escola adventista do sétimo dia Estamos aqui com a diretora da escola A professora Valquíria Que me procurou Querendo Procurando onde era que ela poderia participar Juntamente com seus alunos De a revitalização de uma praça Ou de outra necessidade qualquer da cidade Que ela estaria disponível com sua escola Para estar ajudando a prefeitura A realizar esse trabalho E foi com muita felicidade Que nós recebemos E hoje Ela está aqui juntamente Com a equipe da limpeza pública A escola Os meninos aí dando duro Trabalhando Para deixar a cidade Mais feliz Mais bonita Mais limpa E mais alegre Muito obrigado A professora Valquíria Nós é que agradecemos A oportunidade De poder participar Nós é que agradecemos A oportunidade De poder participar Desta ação social Junto com a prefeitura Deixando a nossa cidade Nossa querida Itabuna Mais limpa A praça principal da cidade E o empenho De todos os nossos alunos São 150 alunos Do oitavo e nono ano Que estão hoje aqui Empenhados Em ajudar Em valorizar o trabalho De cada servidor Aqui da prefeitura E dar esse presente Para a nossa cidade Amanhã Quando completa 112 anos Parabéns De cada servidor